Boa tarde, meus queridos irmãos. Sejamos todos bem-vindos ao Momento da Misericórdia. Lembrando que você pode deixar nos comentários as suas intenções, que nós falaremos elas aqui e rezaremos junto com vocês. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que muitas pessoas não gostam de falar, tem receio, tem até medo e horror de pensar. Mas é um assunto muito importante para que a gente faça um exercício para que a gente chegue à salvação, para que nós possamos sonhar com a salvação da nossa alma, para que a gente possa sonhar realmente com o céu. E o que acontece? Deus permitiu que Santa Faustina fosse para o inferno, para que ela visse como era lá, para que ela nos alertasse, para quando ela voltasse, ela falasse da misericórdia de Deus, que a tarefa dela foi ser apóstola e secretária da Divina Misericórdia. E aí vamos ler e vamos aprender um pouco sobre esse assunto. Santa Faustina Kowalska no Terrível Inferno. Hoje, conduzida por um anjo, fui levada às profundezas do inferno, com um lugar de grande castigo e como é grande a sua extensão. Tipos de tormentos que vi. Primeiro, primeiro tormento que constitui o inferno é a perda de Deus. O segundo, o contínuo remorso de consciência. O terceiro, o de que esse destino já não mudará nunca. O quarto tormento é o fogo que atravessa a alma, mas não a destrói. É um tormento terrível, é um fogo puramente espiritual, aceso pela ira de Deus. O quinto é a contínua escuridão, o terrível cheiro sufocante. E embora haja escuridão, os demônios e as almas condenadas veem-se mutuamente e veem todo o mal dos outros e o seu. O sexto é a contínua companhia do demônio. O sétimo tormento, o terrível desespero, ódio a Deus, maldições e blasfêmias. São tormentos que todos os condenados sofrem juntos, mas não é o fim dos tormentos. Existem tormentos especiais para as almas, os tormentos dos sentidos. Cada alma é atormentada com o que pecou, de maneira horrível e indescritível. Existem terríveis prisões subterrâneas, abismos de castigo onde um tormento se destingue do outro. Eu teria morrido vendo esses terríveis tormentos se não me sustentasse a onipotência de Deus. Que o pecador saiba que será atormentado com o sentido com que pecou por toda a eternidade. Estou escrevendo por ordem de Deus, para que nenhuma alma se excuse dizendo que não há inferno, ou que ninguém esteve lá e não sabe como é. Eu, irmã Faustina, por ordem de Deus, estive nos abismos para falar as almas e testemunhar que o inferno existe. Sobre isso não posso falar agora. Tenho ordem de Deus para deixar isso por escrito. Os demônios tinham grande ódio contra mim, mas por ordem de Deus tinham que me obedecer. O que eu escrevi dá apenas uma pálida imagem das coisas que vi. Percebi, no entanto, uma coisa. O maior número das almas que lá estão é justamente daqueles que não acreditavam que o inferno existisse. Quando voltei a mim, não podia me refazer do terror de ver como as almas sofrem terrivelmente. E ali, por isso, rezo com mais fervor ainda pela conversão dos pecadores. Incessantemente, peço a misericórdia de Deus para ele. Ó meu Jesus, prefiro agonizar até o fim do mundo, nos maiores suplícios, a ter que vos ofender com o menor pecado que seja. Então aqui é um alerta para nós. O inferno existe, sim. O mundo não é algo perene. Nós não fomos feitos para viver no mundo. Nós fomos feitos para o ser. Então, Deus permitiu que Santa Faustina fosse lá e voltasse para nos orientar, para nos alertar de que o inferno existe, sim. Que o demônio quer, sim, que a gente se afaste de Deus. Que ele quer que a gente não acredite que o inferno existe para que a gente possa viver aqui de qualquer forma. Sem respeitar os 10 mandamentos, sem dar atenção à lei de Deus. E Deus nos alerta. Na Bíblia, todos nós podemos ler e podemos ver os evangelhos, como Jesus nos ensina. Temos os 10 mandamentos que também estão na Bíblia. Então, não podemos viver como se Deus nunca tivesse falado disso. Como se ele só tivesse falado do céu. Jesus também nos alerta que aquele ramo que não der fruto, ele vai secar e ele seco, ele vai para onde? Onde vai ser cortado e ser lançado no fogo eterno. Aonde tem o sofrer e o ranger de dentes. Então, meus irmãos, fiquemos atentos, vigilantes. Como falamos com a do Padre Jonas, não vigia e espera na hora. Por que? Jesus não fala a hora que ele vai vir, mas ele vai vir. Nós temos que estar prontos para este momento. E aproveitando, então, nessa hora da misericórdia, no momento da misericórdia que nós vamos rezar, preçamos a Deus que ele nos dê força para que nós possamos não cair naqueles pecados que a gente fala, ah, é pecadinho. Ah, não existe pecadinho, nem pecadão. Tudo é pecado. E esses pecados menores, a gente fala, ah, eu não roubo nem mato, mas os outros 8 mandamentos. Não conta? Só conta esses dois? Então, nós temos que estar apentos. Esses que a gente fala que é pecadinho, tem gente que fala assim, ah, aqueles pecadinhos predilectos, eles não nos levam só para o abismo, ele nos joga no abismo do inferno. Então, ficamos atentos. Ficai atentos. Porque para cada pessoa existe o seu tormento. E que Deus possa nos livrar deste tormento. Igual Santa Faustina falou aqui na frase dela. Como foi que ela falou? Na prece. Oh, meu Jesus, prefira agonizar até o fim do mundo, nos maiores suplícios, a ter que vos ofender com o menor pecado que seja. Então, até um pensamento é um pecado. Então, vamos para as nossas intenções. Por Helena Vitor e sua família. Por Maria Lencar, por toda a sua família. E ela agradece pelo emprego de seu neto Leonardo. Sara Ramos pede por seu filho que ela gere em seu ventre. Pela saúde de Rosimeire Santos, Alana Monoche-Fonseca, Olavo Mota, José Messias, Luiz Gustavo, Sandra Marino, Eduardo Marino, Sidney Serafim Souza Jr., por Maria Giane Aristides da Silva. Pelas almas de Antônio Fenerich, José Roberto Fenerich, Moisés Fenerich, Irene Gonçalves Nogueira, a Dilma Maria, Elias Antônio Pedroso, Juracir Menezes, Aurino Guimarães Pereira, Dalva Menezes, Eliane Córdoba, a família Francisco, pelos agonizantes, por todos os desentregados, pelas almas do purgatório, pelas intenções do Santo Padre e do Papa Francisco, pelo nosso paro com o Padre Antônio, por todo o clero, pelo fim da pandemia, por todas as pessoas que estão doentes pelo Covid-19 e por todos os outros doentes e desesperados, pelos aflitos, pelos desamparados, pelas pessoas que não têm onde morar e pelas intenções do mundo inteiro. E por você, meu irmão, que está aí, que não deixou sua intenção no nosso comentário, mas que está conosco, avisando pelas intenções que estão no íntimo do seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pontos pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, do onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangueado, que churraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que churraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que churraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que churraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Jesus, eu confio em vós. Estivemos e continuaremos reunidos entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que bom estarmos juntos mais uma vez neste dia, no momento da misericórdia. E peço a vocês, deixe as suas intenções para que nós possamos juntos rezar por elas neste momento. Por tudo o que você sonha, por tudo o que você deseja. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo momento de misericórdia. Até lá!